Em 3 segundos e comentar a palavra Goku ou Frieza, eu vou dar um coraçãozinho no comentário, não é verdade, Scooby? É, isso mesmo, vamos lá, em 3 e 2 e agora é com o Frieza, vai Frieza É o Super 1 Conseguiram? Então agora fica com o Victor Super legal e Mega Divertido Ai, não acredito que eu caia aqui de novo Ô cachorro É, eu estou aí, eu estou aí Pera, é Goku, Goku, Frieza Devo que é você, que é você, porque é o filho de Goku, estou aqui Oi, eu sou o Goku Goku, derrota o friso, Goku, vem cá Derrota o friso, Goku, vai, vai, Goku Ah, eu vou resolver Todas as coisas, eu sou Scooby Me solta daqui Sua lente Eu sou o cara da troca equivalente Do Full Metal Vai trocar, vai trocar o que? Fisa Vou acabar com você Gente, gente, gente Calma, eu tô cuidado Vou dar um resumo pra vocês, a gente tá preso nesse lugar Que a gente vai ter que sair, tá ligado? Basicamente isso Sai da onde? Que ideia é essa aí, Xará Gente, gente, gente Você vira a calda do friso? Sai, não olha pra calda do friso Não olha, vou colar na parede Vou colar na parede, não olha Conseguiram, abrimos? Conseguimos Tá, o que temos que fazer aqui? Deixa eu ver que o senhor descobre Eu e o salsicha Sempre descobrimos Não olha Será que tem alguma coisa a ver com esse coco aqui? Pega o coco Pega o coco Ô, Scooby Pega o coco Peguei o coco, vem cá Peguei o coco Não, não, não É o coco Olha aqui, o cachorrão tá fazendo um negócio aqui Pera, o que ele tá fazendo? Não vou saber te falar É o coco aqui? Ah, 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 olha J, tô levando Pera Eu acho que tem que colocar aqui Esse aqui, Trevor Quem é o senhor olhos? Ah, esse é o Eu acho que é o cara da troca equivalente Não é o senhor olho, é verdade Qual o cara da troca equivalente? Eu acho que é o cara da troca equivalente Eu acho que é tudo Eu acho que é o coco mesmo, né? Ei, quem vai trocar? Ah, isso aí Nem quero mais trocar coisa não Vou vazar Ih, ele vazou o cara da troca equivalente Mas como assim? Que cara da troca equivalente? Todo mundo fumera tem troca equivalente Não, é o deus da troca equivalente Ah, tá Tá, acho que tem alguma Ele nunca viu através da porta, eu acho Isso aqui eu posso voar? Pera, 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 pera Eu vou, eu vou Eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Pera, 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 pera Calma, calma Ô, ô, Frieza Olha aqui Que isso? Eu tô voando, tia Tô voando Calma, 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 calma Acho que eu vou passar, gente Mano, ó Tem uma certa teoria que tem que levar a caça A caça voando A caça voando Gente, ele não juntou Leva, 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 leva Eu tô voando Goku, desce daí agora Como é que você tá indo? Eu tô Gente, é difícil aqui Ai, ele salvou Nossa, acho que eu salvo Ele é do outro lado Nossa, o fraco do pulo do Pulo do Saiyan Pulo do Goku, beleza? Sempre trapastando Não é, Saiyajin? A gente tem que fazer um parkour aqui, ó Help Ajuda aqui Vai, cachorrinho Leva o rei do Jovem, Jovem Leva o rei do universo pra cima Não Não Tu tem que segurar meu braço Segura na minha perna Leva o rei do universo Você foi o bom amigo É nóis, galera Não Bora Não deixa o rei do universo pra trás Não deixa Ah, não, o rei do universo Não deixa Não é imperador? Ah, não O rei do universo Eu tava quase conseguindo O senhor rei do universo Já passou? Nossa, Xena Não acredito que você passou Nossa Não acredito Nossa, que legal Eu fiz muitas coisas, né? É Tá, aqui a gente tem que tomar cuidado Nossa, tem um vento taço ali Vamos, Trevor Eu quero ver você passar dessa vez É, vai lá, Trevor Tá, como que a gente vai passar esse vento aqui? Mano, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso daqui, Trevor Acho que não é desse jeito Cala, cala Cala, cala 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 Nossa Não vai dizer eu desse jeito Trevor, eu acho que tem muito a ver com isso daqui, eu tô Pera, talvez tenha alguma coisa a ver com isso Deixa eu ver A bingala? Por que vocês não pensam um pouco, hã? Na bingala Pegou? Peguei Tá, o que que eu faço com a bingala agora? Adivinha Tá Eu acho que eu tenho uma ideia O que eu tenho que fazer Então não diga pra nós Você não vai se melhorar ali Eu acho que sim Pera, pera, pera A bingala saiu foda Pera, eu dei uma ideia Me dá essa bingala aqui, rapidão Por que? Não vou te dar, Goku Ah, essa bingala Ah, eu acho que eu entendi Aqui, ó É isso aí mesmo que eu ia fazer Aqui, aqui, que eu acho Esse lado aqui, ó Aham, acho que tem que colocar a bingala lá É, quer ver tu subir ali É, eu posso subir com meus poderes ninja, né? Ah, você pode subir com a bingala, eu acho Talvez Eu acho que não dá, hein? Isso Nossa, fraca o poder ninja que eu vou usar Nossa, fraca da segurada que eu vou dar Ah, não, por que? Galera, calma, galera Cadê você, Gerardo? Não, eu tinha grudado Oi, você não vale de trapacear, tá ligado? Quem? 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 Eu não vi ninguém trapacear, tá ligado? Eu não vi? Você fraga do que eu tenho junto Calma, que eu tô usando o meu poder ninja aqui Vem, vem, vem aqui Beleza Boa! Fez a boa, Trevo Desliga aí pra mim Eu não falei que é assim? Eu não falei que era assim? Fez a boa! Desliga o vento Desliga o frieza Pera, cadê meu cachorro? Ah, chegou aqui o cachorro Meu cachorro Desligou o vento agora? Ah, eu consegui, é boa, escuro Boa, boa, boa Bom garoto, bom garoto Não, me deixa pra trás Dá o pulo do frieza Não, desliga o vento Eu acho que é aqui, Trevo Pula no vento, você vai conseguir Pula, pula Pera aí Ó, 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 ó Isso, boa, boa Calma Calmou Eu sabia que eu devia ter feito minhas aulas de parkour com o papai Consigo aí, Xará Não, história, tá indo aí, cara Aí, beleza Aprendeu, é? Aprendeu o quê? Escalar Eu sabia Não sabia É, todo mundo nasce sabendo Os cara Sai, Goku Ah, frieza Ah, não, frieza Eu vou ganhar Ah, não, frieza Pula do Goku Agora eu ganhei Pula do Goku Pula do Goku Solta Ai Tá dando Quer ajuda? Não Consigo eu mesmo Sou muito brabo Vem, bora Não acredito Tem outro caminho também ali, gente É um cachorro aqui na frente Tá, tem um vidro ali O que que faz esse vidro? Deixa eu ver Não sei Puxa Tenta puxar pro lado Tenta arrastar pro lado Ativa O que que tá acontecendo? Ah, eu te vou ali Eu te vou ali Calma Sai, Goku Sai, frieza Deixa eu subir Ativa esse vidro aqui Tá, ativa Eu vou sentar em cima aqui Pera Não dá Não dá Não dá Não fez Não vou saber Pode puxar a alavanca? Vou puxar a alavanca Eu acho que achei, gente É por aqui Tem outra alavanca, então Eu acho Pera, tem outra alavanca Calma Gente, eu acho que Tem alguma coisa de ver com isso daqui Onde você tá, Goku? Ah, tem Ah, boa, 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 boa Isso mesmo Nossa, lá longe, Goku Deixei até aí, não ultrapassei, por favor Cachorrão Não, tô levando Tô levando na caixa Tô levando na caixa Não se preocupe Ai, cheguei Tô indo, tô indo, Goku Espera aí, espera aí, Goku Espera aí Galera, tá me segurando aqui, galera Gente, me ajuda Espera aí, Goku Tô atrás de tu Me ajuda, gente Me ajuda Goku, aqui, ó Pera aí, não é aqui dentro, não? Será? Não é, pode ser que seja Mas tem que trazer a caixa pra cá Não, mas eu achei aqui, ó É aqui, ó Tem que olhar aqui, ó Pra pôr no botão? Ah, espertinho Viu, 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 viu Ó, pera, pera Dá licença, licença, licença Tira, tira isso aqui Tira isso aqui Tira, Ju Aí, ó Vai tampar o vento Posso desalavancar agora? Aham, agora Acho que tem outra coisa aqui por aqui Deixa eu ver Ai, 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 ai É difícil Ai Nossa Fudeu rotado, beleza E agora, e agora? Pera, pera É só a gente ir por aqui Ó, 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 ó Aí, aí Consegui, consegui, consegui Ah, eu não Foi, 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 foi Como que vai sobrar lá, velho? Vocês tem que ir lá no final E ir no pulado, entendeu? Ó, eu e o cachorrinho Tão conseguindo Ah, é verdade Eu e o creio Vai, vai, consegui Ah, o imperador do universo conseguiu Ah, 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 ah Eu não consigo Fica aí, Goku Você é muito fraco Ah, eu não consigo Ah, 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 ah Pera, tô puxando o cachorro pra cima Saiadinho Vai Vai Pachorrão, solta ele agora Vai pra baixo Não, não é por aqui não Não é por aqui não É por onde, gente? É por onde? Tá ligado o que a gente fez Acho que não foi pra cá Acabou Eu acho que é pra cá Porque Foi muito difícil passar ali Acabou Conseguimos Tinha uma placa apontando Cai aqui Agora derrota o Frieza Derrota o Frieza Não derrota o Frieza Não derrota Vai lá Ai, eu vou conseguir Derrota o Frieza Não derrota Toma essa aqui Poder do Frieza Não derrota Não derrota Não derrota Não derrota Não, não joga pra baixo Valeu, galera Peewee Peewee Toma isso aqui Tchau, gente Ai, que eu tô indo junto No trenzinho Ó, vamos lá Vamos lá Vou acabar com você agora, Goku Toma, Frieza Tchau, galera A gente tá indo pro Natal Ai Quase que eu caí no trilho Boa Boa xera Boa xera Tô aqui, gente Tô aqui Boa xera Boa xe Boa xe Boa xe Boa xe Boa xe Obrigado.